e sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje né gente eu vou reagir a coleção de vocês tá super obrigada por você estar enviando né o vídeo todo quase todo dia né se bem que essa última semana não teve tantos envios né gente então ó se você curte esse canal se você gosta bastante deixa o like tá também se inscreva e compartilha esse vídeo gente com aquela sua amiga ou seu amigo que tem cinco perfumes e tá achando que é louco que tem um monte tá porque aqui é para mostrar aí para vocês que quem ama perfumes é assim ama sabe que quer ter vários quer ter vários cheiros porque perfume gente quem não sabe é que nem roupa né quando você tá com frio você usa um perfume é para te esquentar né aquele perfume mais quentinho oriental abanilhado e quando tá calor a gente usa aquele perfume mais fresquinho né assim como uma uma camiseta regata ou né quando tá outono né também se usa aquele perfume que não é nem tão forte nem tão doce é quem assim também tá sempre querendo sentir novos cheiros de perfumes pode comentar aqui embaixo então hoje vou eu vou reagir a coleção da dag né que me viu o vídeo com todo carinho e se você me enviou também aguarda que em breve eu vou reagir tá e se você quiser me enviar ó me via no transfernal e redireciona para e-mail flavismore arroba gmail.com tá ok então eu quero ver essa coleção dela porque olha tem três pedacinhos de vídeo eu peço pra vocês também por gentileza me enviarem um ou dois vídeos no máximo tá porque daí eles se perdem no meio dos meus e-mails e daí eu não consigo juntar todos os pedaços né então se você puder gravar um vídeo aí de no máximo 20 minutos né é para depois eu reagir daí virar meia hora tá porque até eu falar aí tudo no meio do vídeo dá isso viu gente mandem aí pelo menos no máximo 20 minutos né eu sei que a coleção às vezes é grande não dá mas é isso ela me enviou três pedacinhos eu consegui pegar os pedacinhos do vídeo e encaixar nesse tá bom então ó não esquece o like aí eu vou começar então reagir a coleção da dag aqui olha que lindo gente minha filha acabou de fazer um desenho quem que são esses aqui é que oi é que oi vem aqui peraí deixa eu pôr ela aqui quem quer vem cá a Nicole dá um oi pessoal oi tamanho dessa franja ela tá com o cabelinho presente até um cabelão ela tem a cabeleira enorme né é da dois cabelos meus dá para fazer duas perucas para mim então ó quem que é esses aqui no desenho esse aqui quem quer pai e essa aqui do meio mãe e esse aqui Nicole ai gente vê se pode então vai lá volta lá para os seus desenhos ela adora pinturas que nem a mãe quando era pequena Oi Flavinha Oi eu sou a Dada e sou inscrita no seu canal há muitos e muitos anos obrigada a gente que gosta de perfume que apaixonada por perfume a gente fica muito feliz quando a gente encontra pessoas da mesma tribo mesmo que seja uma verdade falou tudo então eu arrumei aqui minha coleção de miniaturas né ou brand collection é que são perfumes inspirados né nos de grife e tem o frasco bem semelhante né idêntico aos da grife e aqui nessa coleção de brand collection acho que eu vou ter uns quatro que é de uma outra marca que chama um liu que nem aqui ó aqui eu tenho chance né da grande colete eu tenho outros aqui que não é brand ó que são as mesmas fragrâncias tá vendo como é parecido mas eu tenho só os quatro da marca os outros todos são brand collection aqui hoje eu tenho 95 frascos frascos 95 frascos o que que acontece eu tinha mais mas eu doei porque eu tinha o hábito de não ficar com perfumes que eu sabia que eu não ia poder vir aqui pegar e usar eu não gostava é só que depois que eu comecei a colecionar eu me arrependo um pouco de ter feito isso porque eu tenho coleção de grifes tenho coleção de brand collection tenho coleção de body splash tenho coleção de nacionais tenho coleção de contratipos aos poucos eu vou tendo tempo e vou filmando para você tá bom vou tentando encaixar aqui no meu tempo então vou começar com os brand collection deixa eu só pôr uma pausa gente vocês viram a coleção dela parece coleção de perfumes importados mas não são brand collection né que tem os frascos tão parecidos que quem olha assim até no vídeo você que viu você ficou é brand collection achei que era perfume importado não é verdade é verdade e assim brand collection quem não sabe é a única marca que se inspira no frasco também se bem que tá vindo outras marcas aí né que viram essa ideia da brand collection começar a fazer sem ser as mesmas marcas da brand que a gente sabe que a brand collection tem a beauty brand e tem outras né e assim quem quiser comprar perfumes da brand collection beauty brand e dream brand é só acessar o site do rei do contratipo tá lá eu tenho cupom de desconto pra vocês vocês ganharem desconto tá então ó eu coloco o cupom flavia amor ganha desconto lá no site do rei do contratipo então vamos continuar aqui mas vamos lá hoje é vai vamos de brand collection e eu tento separar eles assim como você para os de grife por família sabe os que estiverem errado aqui você vai me corrigindo vai falando os nomes aí porque eu não sei o nome de todos na verdade é posso me atrapalhar um pouquinho aqui você como muito conhecedora que nós todos aprendemos muito com você Flavinha muito obrigada pela sua disposição você vai me corrigindo vai falando os nomes aí tá bom ficando calor aqui é o que que eu te falar muito obrigado por esse quadro é tão bom ver que tem mais pessoas apaixonadas e perfume porque eu falo que perfume para mim é uma terapia você vem aqui abrir um frasco sentir o perfume traz aquela memória olfativa sabe traz boas lembranças tem perfumes que melhoram nosso humor no dia é muito legal então bora lá a família de na rite de tudo tô falando o que eles são inspirados mas todos estão vendo aqui que é brand collection tá bom família de carolina herreira gente posso te falar que eu sou uma uma daquelas da turma que não curte good girl eu também eu sou um quanto o leger é verdade blush que é lançamento eu já experimentei na loja mas ainda good girl pra mim é gosto um pouco do leger ai eu também sou assim peraí eu tô até com uma pausa gente quem também é assim good girl tá em quase todas as coleções na verdade vocês mesmo vê aqui sempre meus react aparece o good girl então algum contrativo dele mas me fala aí você também que não gosta do cheiro gente porque olha eu já testei vários flankers até a linha very good girl até gosto um pouco mais sabe é principalmente aquele good girl se bem que o good girl blush não faz parte da linha very good girl mas parece né é mas assim eu acho muito assim não sei explicar gente não sei sabe o que eu enjoei do cheiro eu só sei que quando eu conheci o good girl até gostei hoje em dia já não sabe e quem também assim tá meio enjoado do good girl pode comentar vamos continuar na imperatriz é uma delícia é uma delícia é uma delícia é uma delícia lei de milion os terry mugler o angel também eu não curto flavinha só gosto desse que é o star só gosto do agora ali eu sou igual você flavinha eu sou apaixonada tem tantos de grife como na brand como contra eu amo ali ali eu sou apaixonada eu também o chanel tanto eu te falei que eu tenho da brand e tenho da only you que são os tendre né os chance tem aqui só não tem o fraiche por enquanto o red né o número 5 red o o coco mademoiselle os guti os guti a vinha os ele sabe gente amo ele sabe depois que eu mandar o meu vídeo da coleção dos de grife você vai entender eu só não eu sou apaixonada por perfume aos poucos eu vou mostrar ó e sabe por que eu deixo esses espaços aqui hoje eu tenho 95 expostos e ainda tem o backup de de alguns desses no armário eu deixo espaço porque você sabe né quem é apaixonada por perfume tá sempre disposta a aumentar a coleção eu já deixei de deixar o espaço eu tenho que depois eu vou falar mais eu tenho que tem alguns que eu já vi que eu quero valentino não tenho toda a linha valentino você tá vendo mas eu tenho os que eu gosto eu não costumo ter os que eu não vou pegar e usar sabe é essa a gente tem uma coleção esse o turquoise ali eu amo é bem fresquinho maio e agora isso aqui da brand collection louis vuitton é ouro flávia é ouro é muito bom esse aqui então é o meu preferido esse aqui muito eu também gosto muito bom muito bom mesmo fêmea tiffany aqui ó tá vendo os que são filhônicos sem familhinha fica aqui e tem um outros ali que tá sem familhinha também vou mostrar aqui os jor o gerlã roberto cavalinho clu é que eu amo naturelli amo também adoro tem e é os versace que todos versace os narciso rodrigues se ai olha esse cadê esse aqui é o sintanse e tem esse aqui flavinha muito bom muito bom muito bom o tradicional já lembra que eu gostei no vídeo é mil mil falta da tampinha vermelha que eu tô tendo muita dificuldade para achar sabe e eu tinha não sei onde foi parar o meu lancome deve ter ido inspirado em lancome la vie belle gente flavinha eu já usei tanto la vie belle tradicional quando foi lançado que eu dei uma baita de uma enjoada mas você vai ver o tamanho da minha coleção dos lavinos de grife tudo de frascão e aqui em parfum de marlin esse aqui é o meu preferido o tradicional que é esse aqui ó eu vou te falar que eu não gosto esse aqui eu não gosto os eles são bons esse também é bom agora é esse aqui minha amiga eu sou apaixonada apaixonada é mais na vibe como uma nemozelle quem não sabe é muito bom mas é inspirado no darcy né é o década em si também tenho na grife a coleção das bolsas pois outro dia vou te mostrar então aqui também estão sem famílias tá vendo tom ford sou apaixonada nesse tom ford e o lost sherry que tinha acabado essa semana quando eu fui comprar que eu gostei também mas os outros só por comprar sabe flavinha por isso que eu não sei se eu sou uma colecionadora eu acho que eu sou só uma apaixonada por perfumes eu não gosto de comprar porque eu não uso igual eu te falei já tem ó ela falou que faz coleção né e tudo mas ela tá falando que ela gosta de comprar aqueles que ela quer usar então ou seja ela é uma apaixonada por perfumes está só para ficar bem explicado que tem pessoas que não sabe o que que é um colecionador ainda né o colecionador é aquele que tem todos da mesma linha não pode faltar nenhum que fica doido para até caro quando não encontra sabe para completar a coleção né e assim mesmo se ele não gosta ele vai lá e compra só para completar a coleção então esse é um colecionador agora aquela pessoa que compra os perfumes porque gosta né porque vai usar os perfumes essa já é uma amante da perfumaria tá e tenta me amante da perfumaria que também coleciona então isso daí né não é muito muita regra mas é para colecionar é igual falei tem que ter todos os da mesma linha então é uma coleção assim extensa de uma mesma marca de tem que ter todos os perfumes vai eu tipo coleciono além sabe eu tenho que ter todos os os flankers né é qualquer além que saia lá fora eu fico doida querendo ter na minha coleção e se chegar eu borrifar não gostar beleza pelo menos eu tenho na minha coleção tá o menino que eu posso dizer para vocês que coleciona é o johnny ele tem uma coleção a kátia medalha também né coleciona tem várias outras pessoas aí que que é que coleciona perfumes né mesmo sem gostar do perfume só porque ama mesmo né então continuar teve caso que eu comprei sim mas eu acabei doando mas hoje eu me arrependo porque porque o o nosso gosto não sei se assim que eu vou falar como eu vou falar o nosso gosto olfativo ele muda de tempos então hoje que eu tô numa vibe assim mais floral mais cítrica também eu usaria os que eu já doei sabe mas tudo bem foi o que eu te falei se eu não tivesse doado eu não tinha nem lugar para tá guardando porque você do os fez uma por uma boa causa perfumes que eu já doei nessa vida foi com uma boa causa na luna olha esse lançamento Flavinha esse é o pire fresia eu não acho na saída ele é igual não na evolução ele lembra mas na saída eu não achei igual não é essa evolução já lembra já ajuda porque Halloween lá atrás tá vendo a Halloween é top hein a princesa ali né o royal da princesa é o amor incensado amor amor e é isso Flavinha essa minha coleçãozinha de Brand Collection e eu super recomendo Brand Collection tem alguns que eu amo porque o cheiro é muito parecido a fixação é boa tem outros que eu acho que o cheiro não é tão parecido tem pouca fixação mas eu acho que os mais novos eles já estão vindo com mais fixação do que os antigos porque tem alguns aqui que são muito antigos muitos mesmo eu também senti isso a brand melhorou muito hoje em dia mais fraquinho agora eu acho eles até mais um pouquinho mais de concentração sabe mas as embalagens são perfeitas e verdadeiramente alguns alguns tem a fixação muito boa e o cheiro muito semelhante para mim que coleciono perfumes mesmo eu tenho de todas as marcas aqui depois aos poucos eu vou fazendo eu tenho Avon eu tenho Granada eu tenho Jequiti além dos de grife contratipos também então é uma ótima opção para gente conhecer o perfume mesmo que não seja idêntico mas na grande maioria hoje em dia eles são muito idêntico Brand Collection para gente que coleciona perfumes que tem muito que sabe que não vai secar tantos frascos como o meu marido diz eu tenho perfume para usar a vida inteira ainda sobra então é uma ótima opção assim né para gente conhecer é uma embalagem pequenininha economicamente também é mais bacana para quem coleciona para quem está comprando sempre perfumes porque vamos combinar que os perfumes de grife gente subiram muito preço né Flavinha então é uma ótima oportunidade para quem coleciona e para quem quer também comprar para uso mesmo eles são muito semelhantes sim muitos alguns tem a fixação melhor outros tem a fixação fraquinha mas vale super para conhecer sim Flavinha gratidão por esse quadro por estar participando é muito bom ter encontrado você no YouTube viu e encontrar tantas mulheres também apaixonadas por perfume assim como eu porque eu falo que perfume para mim é uma terapia fica com Deus beijo grande depois eu mando meu vídeo dos das minhas das minhas grifes dos contratipos dos body splash dos nacionais beijo Flá gente eu não sai daí tá que eu vou agora colocar o vídeo que ela mandou aqui tá bom dos dos importados tá que eu peguei aqui então vamos lá porque né só vai ficar muito curto aí o react eu sei que tem muita gente que gosta né do react grande né então vamos lá gente porém a de importados eu não consegui pegar tá deg mil desculpas então eu vou ter que por a de nacionais que eu tenho aqui tá bom aí tá vendo por isso que quando manda pedacinho para mim às vezes é ruim mas se você puder mandar a sua de importados a sua coleção de importados que não veio aqui depois eu faço um outro react tá daí eu mostro direitinho tá bom Oi Flá continuando apresentar para você a minha coleção Oi eu tô nesse momento te mandando os vídeos dos continuando né aí tem vou te mostrar as marcas nacionais que algumas também são inspiradas em alguns de grife assim como os contratipos né aqui é o ciclo eu acho a embalagem olha a latinha que coisa mais linda né e vem assim esse aqui a latinha dele tá ali fora e ali tem outro perfume que é nesse estilo só que é verdinho igual a latinha lá eu acho muito linda a latinha da ciclo aí esses aqui eu já mandei videozinho para você né então vamos falar hoje sobre Natura sobre Avon que tá por aqui também e aí esses é Natura Flá minha coleção de Natura hoje é assim é uma coleção reduzida né e mas aqui tem os que eu gosto bastante a família de Crisca que não pode faltar para a maioria das brasileiras né Flá gente Crisca é maravilhoso eu gosto muito de Crisca de Natura tem alguns outros aqui ai cadê o frescor de moça sou apaixonada muito muito bom tem um backup aqui essencial eu desapeguei de toda a minha coleção salvei esse aqui e lia e lia engraçado que a maioria das pessoas gostam desse aqui né Flá do secreto eu não eu gosto dele né que eu não gosto eu gosto mais do dual e do um tradicional e esse aqui eu também gosto ah eu gosto os outros todos eu precisei liberar espaço e doer e deixei os que eu gostava mais é uma amante da perfumaria é verdade é os Natura uma coleçãozinha maravilhosa maravilhosa e reduzida de Natura Boticário reduzidíssima e gel douti aqui e esse aqui Boticário hoje essa é a minha atual coleção de Boticário aí temos aqui da Tera Cosméticos que eu gosto tem bastante dos Contratipos da Tera temos colônia Flá agora eu quero te mostrar uma coisa olha essas colônia aqui da Muriel olha esse aqui eu sempre vejo elas na coleção e eu tenho da Grife também inspirado em Solance amo 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 muito é é eu Dora gente perfumão é bem parecido mas parece perfumão 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 eu Dora também eu vi que você gosta de perfumes ali tem mais da linha E tá vendo ali atrás é mais perfumes da linha E e avô minha atual coleção de avô ficou assim depois que eu doei parte da da minha coleção original hoje tá ficando assim a minha coleção assim tem vários gente agora vamos combinar far away a gente não desapega nunca nessa vida né dá não né Flavinha não dá não para quem gosta de perfumes a importância dos far away por blanca tem esse aqui é o meu preferido charme é muito maravilhoso esse esse charme tem todos os outros que todo mundo já conhece aqui de por blanca né e Luiza Brunet que é perfumão gente é muito bom muito 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 bom Flavinha deixa eu falar porque eu sei que você conhece vamos ver se você vai concordar comigo porque eu também tenho aí sabe o Black Sugar eu tenho ele aí depois quando eu mostrar os de grife eu vou mostrar isso aí já sabe que esse Luiza Brunet eu achei que ele me lembra um pouco Black Sugar que que você acha você já experimentou esse aqui porque o Black Sugar acho que é muitos e muitos e muitos anos atrás eu vi você falando dele já eu achei que eles têm alguma coisa a ver sabia me fala aí e a minha coleção eu já não acho tão parecido assim não mas vão na vibe tá esse Luiza Brunet ele tem uma nota de girgelim né que é bem tostadinha que eu já acho parecida com o Lanterdy Intense aquele do frasco preto eu vou deixar aí a foto é aquele aquele que tem o frasco preto tá porque tem a mesma nota que eu acho essa semelhança mas também não é totalmente iguais já o Pink Sugar aquele Black Sugar eu eu acho ele muito esfumaçado já nesse Luiza Brunet eu não tipo eu não sinto aquela fumaça toda sabe é só essa diferença tá mas vou na mesma vibe vou continuar vou te mostrando viu gratidão por esse espaço lindo em que a gente pode compartilhar graças a Deus e graças a você que abriu seu espaço para a gente tá falando de perfume com outras mulheres que também são apaixonadas gratidão Flá beijo gratidão peraí que eu gente peraí que esse ela mandou em pedaço então eu me confundi tá eu vou colocar agora a coleção de jequitica ela falou que já mostrou aí vai ficar só de importado para depois é que eu não sei se tá aqui no meio dos e-mails porque o duro do transfernal que inspira né dura uma semana só depois né vamos continuar aqui então vamos ver a coleção dela de jequitia agora e de alguns outros nacionais diferentes Oi Flavinha aqui a Dag Oi tudo bem Flavinha tudo lembra que eu falei com você pra gente conversar sobre jequitia então eu sou uma daquelas brasileiras que admira muito muito Silvio Santos admiro de coração mesmo eu também admiro a trajetória dele admiro ele como família esse lado família dele me encanta sabe também e chegando no conhecimento uma vez eu não sei se é no livro dele que eu tenho aqui se foi assistindo vídeo no YouTube uma informação eu queria saber se você já ouviu isso também porque eu já era apaixonada por Silvio Santos depois que eu soube dessa informação então eu falei ele é um dos meus ele é um dos nossos que gostam qual informação essa informação me falava que ele há muitas décadas atrás foi detentor das ânforas do Boticário ele que vendeu as ânforas para o Boticário ele era o dono daquelas ânforas então quer dizer que ele já tinha um desejo no coração há muitas décadas atrás de ter uma empresa de perfume e eu achei isso o máximo que se eu já gostava dele eu comecei a gostar muito mais nossa eu também gente deixa eu pôr uma pausa quem que aí sabe disso que o Silvio Santos vendeu ele foi o cara que vendeu as ânforas para o Boticário sabe aquelas ânforas lá que até hoje né vendida na dona Boticário porque tipo pelo que eu sei a Boticário começou os primeiros frascos deles eram ânforas né que não tinha borrifador era só tampa mesmo mas gente será quem sabe dessa história aí pode me contar aqui também nossa Degg olha obrigada pela informação tá agora eu também tô admirando mais ainda o Silvio né então tá aí né e pode ver que a linha dele de perfume Jequiti ele chama as outras pessoas né tipo os personagens os artistas né os cantores sabe todos eles dão nome né a maioria dos perfumes se não é quase todos né tem nome de algum artista então isso é bom também que além de ajudar o artista né ainda tem os perfumes sabe que tem cada um um cheiro específico aí né para pessoa ter quem é fã também né falava que ninguém dava emprego para ele sabe ninguém acreditava no potencial dele e daí ele teve que comprar uma emissora para ele ser apresentador olha só gente então por isso que eu admiro mais ainda o Silvio vamos continuar aqui eu comecei a comprar Jequiti se eu não estou equivocada há uns 10 anos atrás e naquela época eu não achava vendedora Jequiti eu comprava tudo pelo site então tudo que eu comprei Jequiti foi no Blide só que eu acho que para mim a surpresa é foram pouquíssimos perfumes da Jequiti que eu não gostei você gosta que eu acho as fragrâncias muito bem trabalhadas na Jequiti mas muito mesmo eu acho que elas não tem fixação infelizmente mas talvez por causa do custo né talvez teria que agregar mais valor não sei não entendo sim mas eu acho assim o perfume Jequiti muito bom mesmo eu acho muito bem trabalhado todos os perfumes a grande maioria a minha coleção como eu já comentei com você no outro vídeo de todas as marcas as marcas eram muito maiores inclusive Jequiti mas alguns anos atrás a gente precisou readaptar alguns espaços aqui em casa e aí eu acabei doando mais de 200 perfumes como eu já te falei na verdade foram mais de 300 de todas as marcas também eu precisei de espaço precisamos readaptar algumas coisas aqui e eu precisei doar e aí eu fiquei com os que eu gosto mais né mas eu sei lá de todas as marcas mesmo e foi muito bom porque minhas amigas com certeza ficaram muito feliz porque quem não gosta de ganhar um bom perfume né então vamos lá ó esse Isabela Fiorentino ó eu vou te falar como eu gosto de de todos da Jequiti na verdade muito mesmo Flavinha esse Isabela ele tem um irmãozinho que é um líquido cor-de-rosa claro que eu sou apaixonada eu deixo lá na casa da minha mãe não mora aqui em São Paulo e eu tenho alguns perfumes na casa dela como eu tô sempre lá quando eu vou para outro estado eu vou sem mala já deixo roupa e inclusive muitos perfumes e o rosa tá lá que eu gosto mais do rosa do que desse na verdade mas todos são muito bom esse Luciana Gimenez conta pra gente Flavinha você que entende eu sinto uma nota de chocolate eu sinto esse perfume tão diferenciado que eu tenho até dó de usar de tanto que eu gosto e ainda mais que ele saiu de linha né vou colocar aqui em cima aí a gente tem a você me fala fala eu não conheci o Miss George Henry e todo mundo fala que esse aqui lembra muito o Miss George Henry conta aí pra gente porque eu não conheci o Miss George Henry é verdade você acha que lembra mesmo você conheceu eu acho que lembra mais o Coco Maria Moselle viu esse aqui então Patrícia Bravanel é um escândalo é muito tá dando pra ver não sei eu tô tô mexendo esse aqui então é maravilhoso né Flavinha muito bom esse aqui Fla é uma pena que a fixação dele o que dá pena na Jaquiti é que não tem fixação é porque eles todos são muito bom esse aqui na época do lançamento foi com a boca rosa faz muitos anos já é muito já faz tempo muito bom Ivete São Galo aí tem tudo tem eu tinha doeu eu tinha praticamente todos mas eu doei eu acho tão incrível na Jaquiti é alguns aqui vieram em estojos e eu precisei tirar da caixa né para ter um pouco mais de espaço grande a maioria dos meus perfumes ficam fora da caixa por motivo de espaço mas ficam dentro do armário como eu te falando que eu acho interessante na Jaquiti é que até esses pequenininhos que são bolinha como esses assim são bacanas Flavos são muito bons aqui eles são nem os bolinha nem esses mas assim meu Deus essas bolinhas gente eu lembro quando eu trabalhava sabe em loja né uma grande rede aí que eu não tinha muito dinheiro sabe e também não tinha coleção ainda nessa época então eu eu lembro que cada bolinha dessa custava 10 reais e aí eu adorava comprar né porque cabia na bolsa dá para levar para qualquer lugar tinha o precinho bacana né a única coisa ruim é que não tinha fixação né gente porque assim os perfumes da Jaquiti eles são bons porém né igual ela falou né pode ser por conta do do custo né é que também agrega muito valor sabe como são perfumes mais em conta não tem como também exigir demais né mas assim o cheiro é maravilhoso não é daquele perfume que dá vontade de se jogar fora ou então tipo usar como como limpador de casa né não é não é isso né alguns aí eu não curto muito viu mas a maioria deles são cheiro de perfumão mesmo vamos continuar aqui eles costumam ser muito muito bom esses bolinhas sabia até os bolinhas são bons vem com esse lacriso só amarelinha que eu não curto muito eles são bacana amarelinha eu não gosto não aqui só é uma família de desirê são todos desirê esses três aqui tudo desirê e esse aqui que eu quero te fazer uma pergunta posso você me dá essa licença com certeza esse aqui é um kit da Maiara e Maraíza vem dois pequenininhos dentro um tá aqui e um tá aqui porque eu vou te falar Flavinha eu me apaixonei nesse perfume aqui sério esse aqui da Maraíza eu nunca e olha que eu tenho perfume eu não me lembrei de nenhum outro que eu tenho aqui você consegue saber em qual esse aqui foi inspirado então eu vou testar eu não conheço ele é muito 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 bom o outro também o da Maiara que tá aqui na caixinha ele também é bom mas ele é mais do mesmo sabe agora esse aqui minha amiga Flavinha quem souber em qual que ele foi inspirado é quem souber comenta aqui embaixo porque esse perfume é maravilhoso muito bom muito bom quem souber pode falar a maioria dos jequitis quase todos na verdade eu comprei no blight e deu certo não me decepcionei com jequitina questão da fragrância agora de fixação são poucos os que fixam né mas o trabalho que eles fazem com as notas é assim muito refinado mesmo Flavinha hoje é isso um beijo beijo super obrigada dag pelos vídeos tá eu só fico devendo aí é pra vocês né e pra dag também a coleção dela de perfumes importados tá então é isso vou tentar achar lá no transfernal ver se não tá perdido por lá então gente é isso super obrigada dag pelo seu vídeo você é super simpática eu acho que adorei tá conversando com você ao mesmo tempo aqui no react e reagindo a sua coleção né e quem souber aí dessas perguntas que ela fez né de alguns que eu ainda não testei da jequitis pode comentar aqui no aqui no nosso comentário aqui embaixo aqui aqui vai ajudar também é a dag e assim gente é pelo que eu vi o gosto dela é bem eclético ela gosta bastante de perfumes nacionais contratipos ela tem muito brand collection também vem aqui canicola quer subir aqui ela tem muito brand collection vocês viram né como é top aí para quem quer montar uma coleção quem não tem muito dinheiro também já que eles custam bem em conta tá aí vocês acham lá no rei do contratipo que eu sempre indico para vocês já vou fazer um jabazinho aqui né tem ó tem cupom Flaviamor que vocês ganham descontinho então é nossa ela é fã do civil santos assim que nem eu sabe então é isso eu adorei sua coleção de coração e você ama perfumes chipres viu então aposte aí nos perfumes chipres tipo cocuma de moselle misdior a linha edeldora que você já gosta né então dá para perceber que sema florais sabe e perfumes florais frutados adocicados e é isso um super beijo a todos dá um beijo aí pessoal nenê nenê não Nicole né porque ela já tá enorme assim ó bye-bye